Galera, aqui ainda tá claro Aqui são 7h11 Mas escurece tarde aqui Acho que vai escurecer mais 8h Então é isso Por isso que vocês ficam muito em dúvida Tá claro É o show sim, gente Eu lembro dessa música É o show do castelo Começa depois Eu lembro dessa parte que é Do I wanna tap like you I wanna tap like you Eu lembro dessa música Agora hein, gente Agora Olha onde nós viemos Hoje na Disney No primeiro parque da Disney Foi aqui E viemos aqui hoje pra aproveitar, né amor Sim, vamos aproveitar Vamos ver se tem muita diferença do Magic Kingdom Que a gente sempre vai Que é a primeira vez que a gente vai explorar esse parque Todo mundo filmando A Rafa, a Ju, o pessoal tirando foto ali É bem parecido com o Magic Kingdom É bem parecido com o Magic Kingdom Pra quem acompanha aqui os stories, né Enfim, vamos continuar explorando o parque Bem patriota também Cheio de banderinha Cheio de banderinha dos Estados Unidos Lojinha ali Vamos lá nos brinquedos Olha, gente O castelo daqui Ih, ele é bem menor Né, Rafa? Bem menor Pequenininho, gente Parece que tem miniatura Quero fazer aquele Aquela música Que você era pequenininho Tipo Plutão Plutão Pequenininho, gente Mas é bonito Só que é pequeno Tá faltando Parece que tá faltando, né Mas é legal É bonitão aqui, gente Ó Bonitão Vamos lá no brinquedo Uma montanha russa que tem aqui Olha, a Disney é só nossa Vamos lá, galera O castelo tá um pouco longe, gente Mas é isso A gente nem sabia do show A gente tava na loja Uuuu Vai, Rafa!